Em Florianópolis, a defesa do Inter não entende nada. De repente, surge o Marquinhos Paraná no espaço vazio. Para a imagem, aqui embaixo do vídeo você vê uma pontinha de bandeira levantada. Seria impedimento do Carlos Alberto lá em cima, mas ele não participa da jogada. Rapidamente, o assistente Roberto Brax abaixa a bandeira. Mesmo assim, o goleiro Klemmer para pedindo impedimento. Marquinhos Paraná faz o gol da vitória do Figueirense. Brax chegou a se corrigir na jogada. Esse não está impedido. 1 a 0. A jogada foi legal, mas o técnico do Inter, Abel Braga, ficou injuriado. Contra o Flamengo na 22ª rodada, Roberto Brax deu erradamente o impedimento colorado. E pediu desculpas a Abel. Ontem não teve desculpas não. Valem o gol e a vitória do Figueirense. 1 a 0. Música Música